A essa altura do campeonato você já sabe que em Jedi Survivor é possível você deixar o cal do jeito que você quiser, mas aí aos mais conservadores, sim mano, é possível deixar ele exatamente igual ao primeiro jogo e aqui eu vou te mostrar a localização de todas as peças pra você conseguir esses itens rapidinho. Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, por acompanhar e bora lá. A começar pelo traje completo do sucateiro que é possível encontrar logo nas primeiras horas do jogo, quando você chegar lá no planeta Kobo e tiver ali a sua primeira conversa com o Gris no bar de Pylon. Depois desse papo, preste bem atenção no grande baú dourado que existe ali mesmo, está ali mesmo dentro do quarto. Nele você vai conseguir recuperar o traje de catador, de sucateiro do primeiro jogo por completo, que aliás foi o próprio Gris que guardou pra você. O poncho vai estar no planeta Kobo, o único que simula um mundo aberto exatamente nesse ponto que eu estou mostrando pra vocês aqui. Forte Kalim, está vendo? Quase o forte do Kalil. Bom, faz uma viagem rápida pra cá, beleza? Chegando aqui, você vai seguir esse caminho que eu estou fazendo aqui. Vem pra cá. Vai ter dois aqui, você ignora. E bem aqui, vá até o centro pra você enfrentar o sapo, mano. É legal que você detone esses droids antes, porque eles podem causar um trabalho ainda maior na boss fight, tá? Ó, detonou eles? Vem. Aí vai abrir, cara. Aqui está o sem-vergonha. E velho, ele dá trabalho, tá? Principalmente esse ataque dele, mano, é o inferno. Mas vamos lá. Viram? É, ele dá trabalho. Mas, depois que você matar ele, tá? Você vem pra cá, ó. E vai estar disponível pra você esse baú. E é nele que você vai conseguir liberar o poncho pro seu Calcasts. E deixar ele exatamente igual o jogo anterior, olha aí. Pra pegar o cabelo, você vem exatamente nesse ponto aqui, ó. Que eu estou mostrando pra vocês. Tem uma entrada aqui, tá vendo? Uma caverninha. É bem de boa. Ó, tá lá dentro, ó. Cuidado aqui, hein? E já era. Olha aí, sucateiro. Cabelo do sucateiro. E, meu, já era, cara. Depois disso, você só precisa entrar em personalização e deixar o Cal do jeito que você quiser. No caso aqui, né? Igual o primeiro game. Ó, a primeira coisa que você vai fazer é colocar lá, né? O cabelo do jogo. Cabelo sucateiro. Beleza. É esse daqui. Olha aí. Cabelo sucateiro. Beleza. A barba, galera, venha na primeira opção que o Cal começa o jogo com ela. É o barbeado. Beleza? Notem que aqui você tem uma opçãozinha ali embaixo com L2 e R2 que é por fazer e o limpo você vai deixar no limpo, tá? Que é aquele rosto do meninão que a gente sempre conheceu. Beleza? Não sei se vocês sabem, né? Muita gente não nota isso mas é possível você deixar as barbas por fazer como limpo também. Depois disso obviamente você vai vamos deixar o poncho por último vamos escolher a camisa aqui vamos pegar a camisa do sucateiro cadê, 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 cadê sucateiro, tá aqui camisa do sucateiro lembrando que eu posso escolher várias cores pra ela, tá pessoal? Vou deixar aqui o padrãozão mesmo de tudo calças também vamos pegar as calças do sucateiro também várias cores vou deixar sempre no padrão e agora pra jaqueta que no caso nós vamos pegar quem? O poncho, velho olha aí o poncho da mesma maneira o poncho tem várias cores pra você poder escolher e essa última cor inclusive opa, volta aí essa última cor aqui inclusive atrás tem um símbolo olha aí olha lá mano é o nosso calcasses de sempre né na verdade olha lá ganhei até um troféu uma presença que não sinto desde olha aí que legal né eu vou até mudar deixa eu colocar aqui esse aqui que eu acho que é o padrãozão mano tem várias cores olha aí essa daqui combina bem né com a roupa que a gente tá usando por baixo lembrando que se você tirar o poncho aí fica naquela outra versão também do do Jedi Survivor cadê aqui ó tá vendo ó você tem também a jaqueta de sucateiro tá galera ela existe no game tá aqui e é a jaqueta que ele utiliza né no game sem o poncho tá vendo aí ó olha lá mano total de boa né lá no primeiro jogo a gente tem essa versão e tem a versão com o poncho mas eu vou deixar a versão com o poncho cadê 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 aqui vem cá eu vou deixar nessa cor aqui que eu achei bem legal e o nosso Calcasts está exatamente igual o primeiro game cara tá aí se você quer ser nostálgico né e usar essa versão do Cal novinho tá aí mano espero que vocês tenham gostado do vídeo como sempre dica rapidinha mas bem detalhada pra que todo mundo possa entender beijo no coração sucesso até a próxima pessoal valeu tchau tchau